vai logo ela deixou, me dá, me dá ela deixou a bola cair me dá, me dá pito o cu todo sucio eu não tô conseguindo subir não eu não aguento segura a mão dela, me dá a mão me dá a mão chama meu tio lá chama meu tio chama meu tio lá é bom meu tio tirar você daí palhaça chama rápido e diz ele que minha gata presa chama oh meu Deus chama 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 guarda ai meu Deus ai meu Deus chora pera ai pera que vocês conhecem